Estamos em plena Passadeira Vermelha com a nossa querida Fernanda Serrano. Olá! Boa noite! Boa noite! Qual é a sensação de estar nesta Passadeira Vermelha com estas pessoas todas aqui? O melhor da Passadeira não é chegar lá, mas sim passar por aqui, por este mar de gente tão bem disposta, com quem eu tenho o prazer de tirar tantas fotografias e dar tantos beijinhos! Sou gente bonita, realmente nós temos um povo muito bonito, muito maravilhoso e que sabe para conhecer. Quem busca é hervém! Muito importante! Fernanda, confesso, esta noite está a ser maravilhosa! Ah, está a ser! É uma noite quente, quente, muito apetitosa, muito bonita, muito feliz! É o que reencontrar também de muitos colegas que às vezes encontram-me sempre a impressão de trabalho, é diferente, hoje é a impressão mais ou menos de lazer, mais ou menos de trabalho. O bom é isto, é termos este mar de gente, estas pessoas tão simpáticas que gostam tanto de estar aqui connosco, hoje a partilhar este bocadinho. Obrigada Fernanda! Beijinho! Até já!